Como é que é pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo com vocês, acho que é que sim. Aqui, olhinha, o mestradão está a novar, está a novar não, não vou. Está tudo agora branco, branquinho, branco como a branca de neve. E por acaso, olha, uma coisa que eu gosto muito é de acordar, abrir a janela e estar tudo branco. Mas não é sobre isso que eu aqui vos venho falar. Eu vou tentar, se calhar eu já tenho estado a dizer isto nos últimos podcasts, eu vou tentar criar aqui alguma maior regularidade sobre meter conteúdo. Vou ver se consigo meter, por exemplo, sei lá, vou criar um dia da semana. Olha, pode ser segundas. Segundas, quem é malta quando diz, aí apagando a seca, começar a semana, vou começar a ver se meto às segundas. Hoje não é a segunda, mas a ver se começo na próxima segunda. E eu hoje, o que eu venho partilhar com vocês é sobre uma opinião, se calhar um bocado pessoal. Mas acho que, pronto, tenho todo o gosto em partilhar. Porque também acho que são coisas importantes em ouvir. Eu lembro muito bem quando era miúdo, quando era assim, um putxarila, ali, um miudinho, na minha infância e sobretudo nas aulas de catequese, sim, andei na catequese, já. Portanto, sobre o que devemos partilhar. Quer dizer, que é bom partilharmos as coisas. Partilhar a comida, com quem precisa, partilhar as coisas, às vezes os brinquedos com uma criança mais no cinto. Portanto, é um conceito geral, partilhar. Portanto, pergunto, quem é que já não viu aquele clássico? Em que aparece de vez em quando um vídeo no Facebook que alguém partilha, ou etc, que é, põem duas crianças na mesma sala, que tem, sei lá, uma caixa à frente, uma coisa tapada à frente de cada uma delas, e quando se tapam, só uma delas é que tem comida. E vão-se embora e põem a gravar e veem que as crianças partilham. E depois o objetivo é mostrar que as crianças partilham e os adultos já não. E acho que realmente os adultos tendem a perder muito desta simplicidade da vida que é ser, ou desta pureza da vida de uma criança. E portanto, este partilhar com quem mais precisa, muitas vezes passa-nos ao lado. Mas também há o partilhar, o que eu mais gosto de fazer na minha vida, realmente é partilhar experiências com aquelas pessoas que me são mais importantes. Família, amigos, criar momentos. Partilhar exatamente estes momentos, porque vamos criar memórias, e estas memórias são para sempre. Porque mesmo que faças uma coisa, a coisa que eu mais gosto, se eu fizer sozinho, ok, é brutal. Mas se eu tiver alguém para partilhar, já viram o que é que é mais tarde? Ih, lembras-te daquilo. Às vezes eu fico tempos a rir-me e a falar só sobre coisas, momentos passados. Lembrar-me. Memórias, pá, grandes memórias. E isso é algo que eu gosto. Por isso é que eu tenho muitas vezes a fazer vídeos destes momentos para como que não deixar apenas ficar em memórias. Tornar visuais as memórias, que é o que eu gosto, para todos. Mas o que eu aqui estou a falar, ou o que eu pretendo falar aqui mais neste podcast, o de partilhar, é mais sobre o facto de partilhar um planeta, partilhar um país, se calhar mais focado nisso. Porque partilhar um planeta, nós, poderia ser uma conversa interessante, e se calhar vou passar para um próximo podcast, que é exatamente mais sobre esta, sobre cuidarmos o nosso planeta. Porque nós partilhamos um planeta, um planeta, não há mais. E podia dizer coisas como, por exemplo, por favor, malta que fuma, não deite o cijarro para o chão, que deite para o cachote de lixo, que está tipo a dois segundos a pé. Ou a malta, quando vai beber à noite, me beem os copos no meio do ondo, pá, que metam no lixo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Hoje quero falar sobre, o foco sobretudo é sobre isto de partilhar um país. E falo isto porque realmente vivo no estrangeiro, não é? Mas também já fiz Erasmus, e também tenho vários amigos lá fora, no estrangeiro. E acho que já todos, ou para quem também se enquadra, ou está a viver no estrangeiro, ou está, têm esta noção do que realmente, que se sente. que às vezes parece que não estamos a partilhar o mesmo país. Porque, sei lá, as pessoas veem-nos como diferente, como nós falamos inglês e não a língua nativa. Percebem logo cá, este tipo é de fora. E quantas vezes não acontece? Dizerem, ah, pois, até se calhar no nosso país de origem, nós dizemos, pois vem para aqui, vem-nos tirar os empregos, vem-nos tirar tudo. A cidade está cada vez mais cheia de turistas, não sei o quê. Nós partilhamos um planeta, nós partilhamos um país, temos que saber partilhar, partilhar o espaço com alguém, porque realmente é assim, quantas vezes eu, olha, por exemplo, e isto tem a ver com a adaptação local, a adaptar-nos a um novo país. Por exemplo, um novo país tem uma nova escultura, os novos hábitos, tudo bem. Mas, por amor de Deus, também há, as pessoas que são nativas têm que saber partilhar o espaço. Que é isso? Não podem dizer, ah, elas de fora têm que se comportar como nós. Sim, é verdade, nós temos que nos adaptar à cultura local, mas, tem que saber também partilhar, porque quando muitas vezes dizem, ou em Amsterdão, ou em Londres, ou, o exemplo mais prático, Estados Unidos, e nós somos um grande país, é verdade, tem muitos estrangeiros, e os países, quando têm uma cultura muito aberta, deve-se ao facto de ter muita gente estrangeira, não é só sobre a cultura local, porque o facto de ter muitas pessoas de muitos países, faz com que, por exemplo, Berlim, Berlim é um país em que a cultura também é muito aberta, é um país, não é uma cidade, desculpem, isto tem a minha geografia, mas, por exemplo, Amsterdão também é uma cidade em que é muito aberta, porque tem muitas pessoas estrangeiras, não é só sobre, porque as pessoas de Amsterdão, os holandeses são muito abertos, eles são mais flexíveis, sim, são mais abertos, mas, também às vezes são muito, há uma maneira, é assim que se faz, e são muito rigorosos nas coisas, e as pessoas deviam saber mais partilhar o espaço, ninguém lhes vem tirá-los os empregos, ninguém lhes vem tirar, não, vivemos é todos no mesmo país, temos é que saber partilhar, no mesmo país, vivemos é todos no mesmo planeta, e temos é que saber todos partilhar isto, portanto, o que eu aqui venho, com a minha missão, aqui até parece uma missão, ao ouvido vai numa missão, hashtag sharing is caring, é isso, eu venho incentivar é para partilharmos, olha, hoje por exemplo, depois de ouvirem este podcast, tentem partilhar qualquer coisa no vosso dia, partilhar se calhar um snack, e vão ver que as pessoas vão dizer, é pá, obrigado, partilhar, sei lá, qualquer coisa, partilhar até às vezes uma história, às vezes é só partilhar isso, mas com o sentido de partilhar, de dar um bom, criar um bom momento, e não de partilhar só para mostrar, ih, olha, esta história que foi, que foi brutal, não, partilhar, é esse que é o incentivo, vamos partilhar mais, vamos partilhar mais, entre todos, com quem precisa, até às vezes com quem não precisa, partilhar, porque às vezes o importante é, nós sentimos que estamos a partilhar, e não no sentido de querer nos satisfazer a nós, e estou a partilhar, não, quase assim, aquela pessoa que está só partilhada, só para ser melhor, não, estou a partilhar, porque sei que é importante, gosto de partilhar, gosto de ver os outros felizes, e pronto, e é isso que eu venho aqui falar, espero que partilhem, hashtag sharing is caring, e eu partilho muitas histórias com vocês, porquê? Porque eu sou um Tunga que sabe o que faz. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.